Salve, Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu pensei em fazer um vídeo que é daquela comemoração dos 60 mil, que nós estamos ali beirando, o negócio tá louco, certo? Graças a vocês, muito obrigado a todos vocês. E é o seguinte, a gente ficou de fazer uma live, mas a gente mudou de ideia porque não tinha muito o que comemorar por causa do que tá acontecendo no país nesse momento, certo? Então nós decidimos fazer aí um programa de respostas e perguntas e eu vou responder algumas perguntas que a gente colocou lá no Instagram, certo? E vocês deixaram as perguntas lá, então se liga só. O Mater Melo falou, Ferrez, o que ou quem te inspirou a seguir o caminho da literatura? Manda um salve pra Grajaú BNH. Salve, Grajaú BNH. Mano, quem me inspirou a seguir o caminho da literatura? Na verdade, parça, eu queria ser desenhista, tá ligado? Eu fiz curso de desenhista lá na Casa de Santo Amaro, Casa de Cultura de Santo Amaro, onde tinha o movimento punk, ali os shows, eu fiz curso lá, desenhava com carvão e tal. Só que eu comecei a fazer um fanzine ali em 93, 94, e o fanzine ele dava muito certo, as pessoas riam muito das piadas do fanzine, tá ligado? Foi antes, depois até entrei pro Mortadela, aquele site de humor, e tanto escrever piada, tá ligado? Mas os caras não gostavam dos desenhos, achavam toscos, eles gostavam do texto. E aí eu me toquei e comecei a seguir a linha do texto, né mano? Eu não tinha tanto talento pra desenhar, tá ligado? E comecei a me dedicar mais no texto, beleza? Aí foi uma longa história aí, e um dia, quem sabe, sai um livro sobre tudo isso, né? Eldon Xavier. Ferrez, fala aqui de Fortaleza, curto muito o seu trabalho, gostaria de perguntar, qual a importância e o papel da arte nesses tempos obscuros e autoritários? Eldon, o papel da arte é tentar manter a mente sã, porque o corpo sã, a gente deixa de fazer uma academia, faz uma caminhada, certo? Faz um exercício em casa, improvisa ali um exercício, mas e a mente, mano? Você imagina a solidão de quem não gosta de música, de filme e de livro, de quadrinhos? Rapaz, você é doido, como o cara consegue ficar em casa, isolado, né? Por isso que a rua tem tanta gente, certo? O OB Renato, você tem alguma recomendação de literatura marginal de outros países? Você já teve algum bloqueio pra escrever algo? Então vamos lá, por partes. Tenho várias recomendações, a gente tem na Argentina uma literatura marginal muito forte, tem revistas que eu gosto muito na Argentina que fazem esse tipo de literatura, Toda Piola, La Garganta e vários outros periódicos que tem lá, mano. Acompanha a cena da Argentina que vale muito a pena. Em outros países como a Colômbia, também tem muita literatura marginal, onde eu faço um programa só sobre isso. E bloqueio? Mano, nunca tive bloqueio, mano. Quanto mais o bagulho tá no caos, mais eu tô escrevendo. Escrevo no bar, escrevo na rua, escrevo dentro de casa, tá ligado? Só que eu tenho uma peculiaridade. Eu não escrevo na solidão, não consigo escrever tudo parado. Eu tenho que ligar o som, tá ligado? Abrir a janela, ver os outros gritando, soltando pipa. Porque senão, sabe assim? Acostumei, mano, no caos, mano. Tá ligado? Aí você pergunta se é só sentar pra escrever, só que na hora que você fica bloqueado. Não, irmão. Eu não tenho muito bloqueio, geralmente. O que eu faço é levar muitos anos pra terminar um romance. Geralmente eu faço isso. Eu demoro muito pra escrever uma história, porque eu quero pôr muitos personagens. Eu quero pôr... Eu quero meio ser a CNN periférica, tá ligado? Aquela letra do Pacção. CNN periférica. Você pôr tudo. E aí tem hora que não cabe tudo. A gente tem que ir lá e tirar. Então eu sofro pra tirar, tá ligado? Eu sou um escritor bem prolixo, assim. Luiz A. Santos. Como consigo ser publicado pela Selo Povo? Luiz, no momento, a Selo Povo passa por... A dificuldade que passa todas as editoras do Brasil. As micro e pequenas editoras, né? As grandes também. Que é não ter verba pra lançar todo mundo, irmão. Então nós estamos nos dedicando na Comic Zone. É um trabalho meu com o Tiago, que tem uma venda direta até pela Amazon, certo? E eu não consigo me dedicar tanto pela Selo Povo, que é um trabalho mais underground. Onde eu cavo ali espaço nas trincheiras pra fazer. Então não estamos aceitando originais no momento. Tá bom? Vamos esperar o país dar uma reerguida. As pessoas estarem lendo esse tipo de literatura mais pra poder dar esse espaço aí pra todo mundo. Beleza? Aí o Fale com Leandro. Mano, preciso de uma luz. Escrever sobre a periferia. A forma, o texto, a narrativa. Qual passo se dá pra começar? Ih, Leandro. É começando, mano. É lendo muito, mano. Então pegue autores de periferia, mas não só. Pegue autores clássicos, mano. Vai lá buscar um Dostoyevsky. Vai buscar um cara que tem uma prosa muito boa e que eu acho literatura marginal. É o Bukowski. Vai pegar um Bukowski pra você ler Cartas na Rua, Misto Quente. Tá ligado? Pulp, que é um livro que ele lançou também muito bom. Tá ligado? Então vai nessas ondas assim. Pega um Tchekov também. Aí você quer pegar um brasileiro? Pega um Plínio Marcos, um João Antônio, que é literatura marginal. O Plínio Marcos é mais voltado pro teatro. Mas pega também um Drummond, mano. Tá ligado? Pega o Manuel Bandeira. Certo? Pega uns clássicos pra você ter uma leitura diferenciada. Pra você trazer uma narrativa de periferia, mas que também tenha, dentro dessa narrativa, uma coisa lúdica. Entendeu? Pra não ficar só parecendo quase um B.O. Fujam de literatura de B.O. B.O. já tem na delegacia, irmão. Você narrar uma cena de assalto, de crime, já tem na delegacia. Qual a diferença da literatura marginal que a gente tenta trazer? É uma literatura que tem a viagem lírica, tá ligado? Que você lê e você pode... Eu posso estar falando de um crime que aconteceu na quebrada, mas eu posso estar falando de um beijo também. É a mesma importância e o mesmo impacto. Tudo é crime. Porque o amor também é crime. Beleza? O Catujão. O que você acha do Lula ser a liderança de esquerda nas eleições do ano que vem? Mano, poucas lideranças apareceram, pouca gente querendo meter o pé na terra, e o cara voltou. Vamos ver até quando os caras deixam o cara ficar, né, mano, solto, ou pautando o sistema. Certo? Tem uma parte do sistema, principalmente da grande elite, que é muito contra o Lula, como pessoa. Tá ligado? O Lula nordestino, o Lula que traz a coisa da popularidade, de falar direto com o povo. Um cara que foi proibido de você pôr o nome dele em qualquer campanha política, você imagina, tá ligado, o medo que essa elite tem desse cara. E uma parte da periferia tá de chapéu e odeia muito também, tá ligado? Então, temos que ficar ligeiros, mano. Não devemos acreditar em todo mundo, tá ligado? Ser cego, falar, não, eu tenho um cara de confiança. Não é assim. Mas também, mano, deixa o cara falar. Por que tem medo do cara falar? Deixa o cara falar, nós não estamos num país democrático? Os caras de direita estão pautando, falando tudo. Por que um cara de esquerda não pode falar a verdade dele? É um medo, irmão. É um medo porque sabe que o cara tem um olho no olho também. Entendeu? Espetu. Espeto. Espeto com Z, mano. Tá ligado? Ferrez, qual a importância dos índices e produções impressas, independentes, nos dias atuais? E se isso ainda é viável hoje? Gratidão, mano. Fica bem. Salve pra Cabedelo PB. Rapaz, PB é Paraíba? Paraíba, mano. Você é doido, mano. Cabedelo, Paraíba. Não conheço não, mano. Satisfação, Espeto. Mano, a importância dos índices, da teatura independente, underground. Cara, na minha vida é tudo. Porque eu comecei como zineiro, tá ligado? Me considero zineiro ainda porque eu faço zine ainda também, lance independente. Tá ligado? Vira e mexe, manda o zine pra outros estados. Porque desde quando eu era bem pequenininho, eu fazia meus zines e mandava pra outros estados. Eu tenho os mesmos amigos de zine em Minas, João Molevade ali, eu tenho os mesmos amigos de zine que eu mando zine até hoje pros caras. Os caras nem querem saber quem é Ferrez militante, quem é Ferrez escritor. Os caras querem o Ferrez do zine lá, do Hero Comics. Flávio Raven, gostaria que você falasse ou conceituasse o que é literatura de resistência. Ixi, mano, e a importância dela na construção da cultura e identidade do nosso povo. Flávio Raven, eu vou pedir pra você ver um vídeo que tem nesse canal só sobre literatura marginal. Tá muito bem editado, muito bem feito. Vai lá que lá eu explico tudo. Tá bom? Obrigado pela pergunta, mano. Carlos Dunamis, Dunamis, no que diz respeito à escrita de roteiro de cinema? Quais roteiros você indica a leitura e onde encontrar? Rapaz, onde você encontrar a roteira é muito difícil. Tá ligado? Eu estudei Arquivo X, The X Files, o programa dirigido pelo Chris Carter. Tá ligado? Eu sou autodidata, nunca estudei roteiro acadêmico, mas eu li isso. Tá ligado? Por isso que eu acabei fazendo outras séries pra televisão e pra cinema, como 171, 9mm, Cidade dos Homens, eu acabei escrevendo porque eu sempre estudei arcos de histórias, arcos longos. Tá ligado? Então eu recomendo você a estudar arcos longos, sejam trilogias, quadrilogias, eu recomendo isso aí. A última. Fabi e Patudos. Você acredita que a população aceitaria pacificamente um alto golpe do boçal? Ele já tem 11 ministros militares, mesmo assim, dia sim, e outro também fala em AI-5 ou coisa parecida. Caso a reação fosse de revolta, como você acha que pode acabar essa história? Deu a imposição de uma ditadura no país? Cara, de verdade, a gente já está vivendo um pouco de ditadura, né? A gente teve hoje a questão do Felipe Neto, né? Que foi inquirido depois, pode ser preso porque falou que o cara é um genocida, o que realmente é, porque ele não quis comprar a vacina. Beleza? Ele poicotou todas as formas, ele não usa máscara, não dá exemplo, então, mas tem uma parte da população que protege ele, e nem só protege, mas vai contra o Dória. O Dória é uma coisa na quebrada muito estranha, mas o Dória ele está conseguindo ser odiado em muitos lugares fazendo uma coisa que ele tem que fazer que é fechar o comércio, mano, tá ligado? Não tem como, eu tenho comércio e eu sinto muito, mas a verdade é essa, a gente tem que pagar o preço de ficar às vezes sem aquele luxo todo do alimentação, eu sei que muita gente vive disso, é uma pena, muita gente vai ser contra o que eu estou falando aqui, mas é verdade, mano, nós estamos também abusando em várias partes, tá ligado? O que adianta culpabilizar todos os governos, tá ligado? Se a gente não quer abrir mão de nada, tem mano em não treinar, mano, tem mano em participar de coisa clandestina, tá ligado? Tem mano fazendo reuniãozinha, festa, do lado da minha casa mesmo tinha uma festa lá com 15 carros semana passada, velho, vocês estão de brincadeira também, tá ligado? Você vai pra quebrada, você vê a aglomeração, o cara, ah mano, o cara mora num barraco, eu acho foda, tá ligado? Você tem que ficar concentrado no barraco também, mas quer dizer que você tem que estar no bar da esquina com mais 50 caras sem máscara, aí também não dá, quer dizer que você tem que jogar bola com mais 20 caras jogando bola, também não dá, né mano? Então pelo país não ser orientado e não cumprir a sua parte, nós vamos continuar morrendo e o comércio vai continuar sendo fechado, tá ligado? Não tem outro caminho, mano, e aí os caras estão tudo regaçando o cara porque é mais fácil ter ódio de quem tomou atitude do que quem não faz nada como é o candidato a genocida aí. Aos que não foram contemplados aí, desculpa, não deu pra ler todas, mas a gente vai separar aquelas outras pra ler também, beleza? Vamos fazer um outro programa daqui uma semana lendo essas também. Quero agradecer de coração aos quase 60 mil inscritos que estão chegando a 60 mil, todos vocês são importantes na caminhada, muita gente desacreditou desse canal, ah, o canal o cara fala gíria, o cara fala mais linguagem da quebrada, mas também, vou deixar uma coisa bem clara, não faço o papel de ser aquele cara que fica forçando gíria, fica forçando malandragem pra poder atrair atenção. Aqui é o que é, é literatura, conhecimento, cultura, tá ligado? Podia fazer um programa muito mais metido a malandrão, que é o que os caras tão fazendo pra poder ser aquele negócio espetaculoso, tá ligado? A ideia desse programa aqui é olho no olho, nós trocar sinceridade, certo? Então agradeço a todo mundo do Apoia-se, que tá fortificando a campanha nossa no Apoia-se, por isso que a gente comprou mais luz, tem câmera melhor, microfone melhor, por causa de vocês do Apoia-se, continuem ajudando lá. Quem puder, quem não puder, dá o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo e joga no grupo da família. Quem sabe a gente não contamina alguém com literatura. É nóis, rapaz.